Boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui no Campos Camacuã, também foi atingido pelo forte temporal que ocorreu nessa madrugada na nossa cidade. Tivemos avarias, principalmente no nosso auditório, vocês podem ver. E nossos laboratórios não foram afetados, foi mais na parte externa mesmo, e telhado. Infelizmente, não temos feridos, então estamos bem tranquilos com relação a isso. Vamos trabalhar, então, para recuperar o mais rápido possível essa estrutura aqui do Campos. Temos a previsão de voltar às aulas segunda-feira, estamos no recesso escolar. Se voltar a energia e tivermos condições até sexta-feira, será anunciado a confirmação deste retorno. Se não for possível retornarmos na segunda-feira, será avisado a todos os estudantes, a comunidade, e voltaremos assim que estiver tudo normalizado. Espero que todos estejam bem, seguros, e qualquer situação podem nos comunicar. A gente vai tentar também ajudar da melhor forma.